Galera, hoje a atualização tá bem, bem escassa mesmo, tá? Vamos falar o que chegou hoje na atualização de Sancti e Awakening e conferir se tá boa ou não essa semana. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Lang de Sancti e Awakening. Então, bora lá. Pra começar, temos o Tourão Divino. Tourão Divino, ó, show de bola. Tourão Divino, ontem eu postei um vídeo como eu utilizo ele sendo Cauta de Orfeu. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar indicado nos cartas também, beleza? Além de outros, vários vídeos de Aldebaran que tem aqui no canal. Só dá uma pesquisada aí, Aldebaran Divino, nem Play, que vocês vão conferir, sei lá, uns 5 vídeos que já tem aí no canal. Ele não vai se juntar a pool de invocações. É um personagem muito top, como citei no vídeo de segunda-feira. Eu acho ele melhor do que o Doku Divino. Inclusive, a única diferença é que ele não vai ter uma restituição para o Paele. Então, isso desmotiva um pouco, mas ele realmente vale o investimento. E ele é mais caro também, inicialmente, de upskill, né? Que o Doku Divino, como suporte, igual eu mostrei no vídeo de ontem, né? De combo, jogadas do Doku Divino. O Doku Divino dá pra você usar uma build aí de 16 livros. Mas, se você quiser usar uma build de Shura, que inclusive já tem um vídeo do Shura nos duários galácticos que eu postei na segunda-feira, eu vou deixar esses 3 vídeos nos cards. Dá uma colada lá que você vai ver que o Doku Divino com o Shura dá uma melhorada, tá? E aí, o Doku Divino vai ficar mais carinho também. Vou falar mais sobre upskill do Doku Divino, talvez eu posto hoje à noite um vídeo comentando como eu devo deixar o meu Doku Divino, beleza? Fica ligado nisso daí também. Então, beleza. Próximo banner, temos um novo visual da Pandora. Princesa da Geada, pra mim, é uma das skins mais fodas do jogo. Infelizmente, vai ser mais pay to win, né? Free to play aqui é tenso conseguir, mas a gente vai tentar a minha sorte, eu ainda não tentei. Teremos aqui o evento que não está disponível hoje, né? Então, vamos ver que vai parecer que tá pouco o evento, mas a Benção de Renascimento veio amanhã, não sei porque tá com dia 6, né? Normalmente a Benção de Renascimento veio no segundo dia até o penúltimo dia da semana, né? Quinta à segunda-feira, se eu não me engano. Temos aí a máquina gaste de flores, aqui o bal dela. E a Fenda Temporal, que é um evento que eu não sei se vai ser interessante ou não, mas a gente vai comentar sobre ele nesse vídeo. Opa, que é o vídeo da noite da Fenda Temporal também, tá? Vou conferir como que é a Fenda Temporal, que eu acho que ele é PVP. E é isso, né? Inicialmente. Vamos conferir aqui, então, o visual da nossa Pandora. Bomíssima aí, vamos ver, cadê ela aqui? O que é que é nessa conta, hein? Ah, cadê? Outro Hages. Pandante. Ah, tá aqui, ó. Cara, essa skin da... junto com a Atena é muito top, velho, muito top. Pra variar, ela tem uma saída gigante, mas as pernas sempre a mostram, né? Fazer o quê, né? Divertidos ainda, decente. Sempre mostrando as moças com as pernas de fora, olha só. Deixa eu ver, acho que essa aqui é a única dela mais comportada, né? Eu também acho bem bonita essa da Pandora. Mas vamos lá, essa aí é a novidade de hoje. Cadê aqui? Vamos na aba de eventos. Pegando aqui, ó, login diário. Lembrando, né? Dá pra pegar o baúzinho aqui sempre. E é aqui que dá pra pegar a skin da Pandora, gente. Infelizmente, é isso. Vamos tentar a minha única sorte gratuita. É isso. A fenda temporal. Vamos falar aqui depois. Vamos só passar pelos outros eventos aqui, porque é bem rápido. Temos aqui a máquina de gacha, né? Dá pra você comprar aqui também, se você quiser juntar. É de flores. De flores é bem interessante pra você subir os templos seus. Então, acho que é uma das melhores opções. Essa daqui, eu gosto de abrir 300 por mês, tá? Pra você pegar os livros aqui. Eu sempre abro 300. Então, já vou pegar aqui, ó. Gastar nos diamantes tudo aqui. Dá pra pegar mais aqui. Dá pra pegar... Então, vamos abrir tudo aqui, ó. Pegar tudo no mesmo dia. Não, não dá pra pegar tudo no mesmo dia. Mas, beleza. Vamos aqui, ó. Múltiplos de 10. Ó, veio um desse negócio amarelo aqui, ó. Esse negócio amarelo é o mais da hora que tem. O que? O limite de acúmulo... Ah, o negócio não dá nem pra ler, véi. Fala sério. Acho que bugou aqui, né? Não é possível. Enfim. Não sei se bugou aqui. Então, a gente vai pro próximo negócio. Ó, veio aqui a poeira divina, né? Top. Então, a gente sempre troca. Aqui não veio nada de interessante, pra falar a verdade. Tem esse aqui que eu vou trocar no domingo. Eu já tenho as temporárias do domingo passado, né? Então, pra sobrar pro banner do Doku, aí eu vou trocar no domingo. Então, fica uma dica aí pra vocês. Se vocês esquiparem o The Barão Divino pra pegarem o Doku, é só você pegar esse aqui na sábado, domingo, que aí você vai dar as quartas diárias do Doku, né? E aí você ganha cinco gemas. Aqui não tem mais nada interessante. Chegou esse daqui. Eu acho que é mais barato, não lembro. Porque esse aqui também é barato na loja, né? Eu não lembro quanto que tem na loja. Mas esse aqui é bem raro de aparecer na loja. Total gastos, nada demais. Subi de reembolso, missões extras. E é isso, galera. É isso que temos de evento. Lembrando que ainda nós temos o Gato da Fortuna. Já rodando aí, tá? Vou deixar nos cards também o Guia de Drop de Diamantes e de Gemas Avançadas aqui do canal. O meu gatinho rodei na segunda-feira. Se vocês quiserem ver, tá aí no vídeo de segunda-feira. Não vai dar pra pôr nos cards, que é o vídeo apresentando o banner, né? O porquê que o Aldebo Divino tem que ter em todas as contas. Agora nós vamos falar sobre a Fenda Temporal. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Primeiro, não dá pra participar. Ele tem um horário aqui, tá? O horário dele é de 18h às 11h. Duas horas depois, horário de Brasília. Então é 8h da noite. Então acho bem difícil eu postar esse vídeo hoje. Porque se eu for gravar o vídeo 8h da noite, vai postar 9h. Então, se ele for PVP, que eu acho que ele é PVP, vou postar amanhã de manhã, talvez, tá? Da Fenda Dimensional. Ele fica até 1h da manhã. Ele tem tentativas diárias de 10h, tá certo? Temos um mercado aqui interessante. Flores. Aqui só Cosmo que é tosco, né? Deixa eu ver aqui. O atributo não pode ser oposto. O atributo é o atributo. Vamos ver se tem algum Cosmo interessante aqui. Dois atributos aleatórios serão do mesmo tipo. Ó. Bom, vai vir pelo menos um SS com duplo atributo. Mas é Cosmo aleatório e tal. Então, R$650, né, velho? Eu não gosto de pegar Cosmo. Vocês pegam Cosmo? Tirando aí os outros itens. Esse aqui também não vale a pena, tá? Pedra de fortalecimento. O que mais vale a pena aqui para quem é mais competitivo? Temos as Flores, né? Para subir os templos. Ficar mais forte os Cavaleiros. Refine Tranca, né? Para melhorar os Cosmos. Temos esse item aqui. Dá vontade de estalar que é bem raro. E temos gema avançada também. Lembrando que essas gemas não contam para o gato da fortuna, tá? Mas pelo menos vai contar aí para você gastar a restituição e tal. Tem muitos jogadores que comprarão a gema. Mas se você quer pensar aí no longo prazo. Os Flores aqui vai ser a melhor opção, beleza? E como você ganha isso daqui? Vai ser Glutano. Aqui você pode ir aqui nas regras, tá? Então, você pula esse aqui, só lera o lera, essa primeira parte. As regras são jogadores que atingirem pelo menos o level 30. Então, antes do level 30 você não consegue jogar esse evento. A jogabilidade tem diferentes temas e regras em cada fase. Por favor, verifique com atenção. Aqui parece que eles têm 4 personagens bloqueados. Durante o horário de funcionamento da partida, clique em iniciar, combinação. O sistema começará a procurar jogadores que estejam mais próximos de sua força. Acho que aqui deve ser level, né? Talvez 5 levels acima, 5 levels abaixo. Por favor, aguarde pacientemente durante o processo de combinação. Aqui é que nem PVP melee, tá galera? O bom é que você não gasta bilhetes, você não gasta pra participar. Você vai lá, participa e é isso mesmo. Se vai ver um cara muito forte ou muito fraco, é outros 500. Uma certa quantidade de pontos será ganha ou deduzida, ou seja, parece que você pode perder de acordo com o resultado de cada jogo. E diferentes pontos correspondem a diferentes classificações. Aqui deve ser tipo nível bronze, nível prata, nível ouro. Acho que quanto mais bem ranqueado vai ser, mais pontos você vai ganhar, né? Padrãozinho aí, tipo, duelos galácticos também. Já quanto a classificação do jogador e da sua jogabilidade, uma determinada pedra de tempo será produzida a cada 60 minutos. E a pedra do tempo pode ser trocada por outras lojas. As centraquias de batalha são 10 por dia. Pelo que eu entendi aqui, tá vendo aqui que tem produção de 1 hora? Talvez isso daqui, não sei se já vai estar rodando a cada 1 hora aqui que eu estou gravando o vídeo já bem quando liberou o servidor. Não sei se vai ser 8, 9, 10. Ou vai liberar depois que você começar a jogar à noite, tá certo? Aí será que você vai ter que ficar logando a cada 1 hora para resgatar, que recompensa? Fica ligado nisso daí, porque eu não vou fazer outro vídeo falando sobre hoje, né? Então fica ligado, você vai ser a cada 1 hora, você vai resgatar a recompensa aqui, tá certo? E tinha aqui, recompensa, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui é a lista de recompensas, ó. Iniciante, aprendiz, já dá mil. Dá muita coisa, né? A cada 5 horas. Aqui parece que quanto mais é o seu nível, mais tempo você consegue produzir, né? Talvez, isso aqui é só especulação, porque está estreando esse evento aqui, né, no global. Nunca participou desse evento nem no China. A última outra parte que não leia mais, parece que aqui, ó. Cavaleiros que cruzaram a fenda e chegarem à corrente temporal devem demonstrar seu poder para adquirir mais pedras do tempo. Talvez esses cavaleiros possam mudar diariamente. E se você utilizar esses cavaleiros, pelo menos tem o hipnus, né? Eu gosto muito. E Xion, que provavelmente é o personagem mais utilizado desses quatro. Talvez esses personagens ganhem alguma bonificação ou eles produzem mais pedra, não sei. Eles poderão ser trocados também amanhã e tal, ou quando esse evento retornar, tá? O que não deixa claro muito bem aí sobre essa galera, né? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o pouquinho do vídeo de hoje, um pouquinho sobre a fenda temporal. Se você ficou com alguma dúvida sobre a fenda temporal, deixe aí nos comentários, que caso eu produza amanhã um novo vídeo da fenda temporal, quem sabe eu esclareça vocês aí sobre isso, beleza? De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards, é igual os vídeos de guia de dobro de diamante, de gemas avançadas, e o do chura do doco divino, que eu citei para vocês e o outro que eu já esqueci aqui. Vou ficar por aqui, valeu e fui! Música Música Legenda por Sônia Ruberti